Stephen King A Hora do Lobisomem Tradução Luzia Machado da Costa A Hora do Lobisomem Anil Strun Sinalizador Ferroviário Está trancado por uma nevasca numa cabana de ferramentas a nove milhos da cidade Ele espera a tempestade passar jogando paciência com um maço de cartas cebosas Lá fora, o vento se transforma num lamento contínuo O Strun erga a cabeça, preocupado E apenas o vento, pensa Mas o vento não arranha portas Tentando entrar E o cachorro de alguém Ele pensa, perdido e procurando o abrigo Seria desumano deixá-lo lá fora Ele pensa Mas permanece imóvel Tem sido uma época ruim na cidade A região está repleta de maus presságios E Anil sente o dedo gelado do medo espetar seu coração Antes que ele possa decidir o que fazer O lamento incipiente se torna um urro Há um ruído forte como se algo incrivelmente pesado atingisse a porta Recuasse e atacasse outra vez Anil Strun olha ao redor procurando algo para reforçar a porta Mas, antes que ele se mova O ser vivante ataca outra vez Rachando-a de cima a baixo E o maior lobo que Anil já viu E seus gronhidos soaram terrivelmente semelhantes a palavras humanas A porta então cede e o lobo avança Os olhos amarelos faiscando em direção ao homem encorralado Suas orelhas estão eriçadas com triângulos peludos Sua língua drapeja Atrás dele, a neve chicoteia através da porta rachada ao meio O ruído dos gritos é abafado pela fúria da tempestade No coração das trevas O horror começou em janeiro Sob a luz da lua cheia O primeiro grito partiu de um guarda-freios Que estava trancado pela nevasca Numa pequena cabana de ferramentas A nove milhos da cidade Sua garganta foi destroçada pelas mandíbulas de alguma espécie de fera No mês seguinte O grito enrompeu de uma cama virginal Onde uma mulher solitária gostaria de entregar-se aos devaneios do amor A partir de então os habitantes de Tarkers Mills Uma cidade isolada no norte do Maine Estados Unidos Perceberam que algo de terrível estava acontecendo entre eles E se repetia todas as vezes em que a lua cheia reluzia num céu translúcido e livre de poluição A besta rondava a cidade Sedenta de sangue Vigorosa e inexplicável A Hora do Lobisomem é outra obra-prima de Stephen King Um dos mais admiráveis e profículos escritores de terror de todos os tempos Em memória de Davies Gruby e de todas as vozes da glória Na escuridão mal cheirosa do celeiro Ele ergueu sua cabeça peluda Seus estúpidos olhos amarelos faiscaram Faminto Ele sussurrou Henry Lender Tio Wolf Trinta dias tem setembro Abril Junho e novembro Os demais tem trinta e um Menos fevereiro Chuva e neve sobregir e a lua gorda o ano inteiro Verso infantil Índice Capa Rosto Copirid A Hora do Lobisomem No coração das trevas Dedicatório Índice Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Pós-fácil Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro É Em algum lugar Lá no alto A lua brilha Gorda e cheia Mas Aqui Em Tarkers Mills Uma nevasca de janeiro entulhou o céu de neve O vento sopra forte pela avenida central deserta As patrulhas alaranjadas da cidade há muito se renderam A Neil Strun Sinalizador ferroviário da GSW Amihairoard foi apanhado na pequena cabana de ferramentas e sinais a nove milhos da cidade Com seu vagonete movido a gasolina bloqueado pela enxurrada Ele espera a tempestade passar jogando paciência com um maço de cartas cebosas Lá fora, o vento se transforma num lamento contínuo O Strun ergue a cabeça com desconforto e então volta a olhar para seu jogo É apenas o vento, afinal de contas Mas o vento não arranha portas Tentando entrar Ele se levanta É um homem alto e desengonçado metido numa jaqueta de lã e com o uniforme da ferrovia Um cigarro camel pendurado num canto da boca Seu enrugado rosto da nova Inglaterra Iluminado por tons alaranjados da lanterna de querosene pendurada na parede As arranha delas recomeçam O cachorro de alguém Ele pensa, perdido e procurando o abrigo Isso é tudo Mas permanece imóvel Seria desumano deixá-lo lá fora no frio Ele pensa, não que seja muito mais quente ali dentro Contra o aquecedor a bateria ele pode ver a nuvem fria criada por sua respiração Mas ainda hesita O dedo gelado do medo espetala abaixo do coração Tem sido uma época ruim em Tarkersmios A região está repleta de presságios Arnia tem o sangue forte do Suez em suas veias e não gosta dessas coisas Antes que ele possa decidir o que fazer com relação ao visitante O incipiente lamento se transforma em urro Há um ruído forte Como se algo incrivelmente pesado atingisse a porta Recuasse e atacasse novamente A porta trepida em seu umbral e um punhado de neve cai do alto Arnia e o Strum olha ao redor procurando algo para reforçar a porta Mas, antes mesmo que ele se aproxime da cadeira frágil onde estava sentado O ser vivante ataca a porta outra vez com uma força inacreditável Rachando-a de cima a baixo Para por um longo momento Arqueado numa linha vertical E, penetrando na cabana Chutando e bufando Seu focinho retorcido num grão unido Seus olhos amarelos faiscantes É o maior lobo que Arnia já viu E seus gronhidos soam terrivelmente semelhantes a palavras humanas A porta racha Ringe Cede Num instante o ser estará ali dentro No canto Entre as ferramentas Há uma picareta encostada à parede Arnia e se aprecem a apanhá-la enquanto o lobo abre caminho e se agacha Os olhos amarelos faiscando na direção do homem encurralado Suas orelhas estão eriçadas Como triângulos peludos Sua língua drapeja Atrás dele A neve chicoteia através da porta rachada ao meio Com um grônido ele se lança Arnia e o estrum levanta a picareta Uma única vez Lá fora Através da porta arrombada A lâmpada fraca brilha imperfeita sobre a neve O vento ronca e o iva Os gritos começam Algo inumano chegou a Tarques Mills Tão sorrateiro quanto a lua cheia no céu noturno Lá no alto É um lobisomem E não há nenhuma razão a mais para sua chegada do que haveria para o surgimento do câncer Onde um psicótico com crimes em mente Ou um furacão assassino Seu tempo é agora Seu lugar é aqui Nesta pequena cidade do Maine Onde as ceias de feijão cozido na igreja são um evento semanal Onde garotinhos e garotinhas ainda levam maçãs para suas professoras Onde os passeios ecológicos do Clube dos Cidadãos são religiosamente noticiados no jornal semanal Na próxima semana haverá notícias de uma variedade mais sombria Lá fora, suas pegadas começam a ser cobertas pela neve E o gemido do vento tem algo de selvagem e prazeroso Não há nada de Deus ou luz naquele som desalmado É tudo inverno negro e gelo sombrio O ciclo do lobisomem começou Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Ah, mor, pensa Stella Randorpe Deitada em sua estreita cama virginal, e através de sua janela penetra a luz fria e azulada de uma lua cheia do dia dos namorados Oh, amor, 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 amor seria como Este ano Stella Randorpe, que é dona de um armarinho em Tarquês Mills Recebeu vinte cartões de namorados Um de Paul Neumann, um de Robert Redford, um de John Travolta E até um de Asse Freley, do grupo de Rock Kiss Eles estão abertos sobre a escrivaninha do outro lado do quarto Iluminados pelo luar Ela os enviou todos para si mesma Neste como em todos os outros anos O amor seria como um beijo ao amanhecer O último beijo O verdadeiro, ao final das histórias românticas de Arlequim O amor seria como rosas ao crepúsculo Eles riem dela em Tarquês Mills Sim, você pode apostar Os garotinhos dizem piadas e riem escondendo os rostos com as mãos E algumas vezes, se eles estão em segurança e o comissário Neary não está por perto Cantam canções jocosas com suas suaves e debochadas vozes de sopranos Mas ele conhece o amor e a lua Sua loja vai mal Ela está gorda demais Mas, agora, nessa noite de sonhos Com a lua de uma tristeza amarga que escorre pelas vidraças frisadas de gelo Parece-lhe que o amor é ainda uma possibilidade O amor e o cheiro do verão Porque ele se aproxima O amor seria como o toque áspero do rosto de um homem Que roce a ranha E, subitamente, uma ranha dela na vidraça Ela se apoia nos cotovelos As cobertas escorregando de seu grande busto O luar foi encoberto por uma silhueta escura Amorfa mais claramente masculina E ela pensa Eu estou sonhando Em meus sonhos eu deixarei vir Em meus sonhos eu deixarei a mim mesma vir Eles usam a palavra sujeira Mas a palavra correta é limpo A palavra é certo O amor seria como uma vinda Ela levanta Convencida de que é um sonho Pois há um homem encorvado lá fora Um homem que ela conhece Um homem que ela encontra na rua quase todos os dias É O amor O amor está chegando O amor veio Mas quando seus dedos gorduchos se apoiam na moldura gelada da janela Ela nota que não é um homem É um animal Um imenso e peludo lobo Suas patas dianteiras na beirada exterior da janela As patas traseiras enterradas até as ancas na neve Que recobre o lado oeste da casa Nos limites da cidade Mas é dia dos namorados e haverá amor Ela pensa Seus olhos a enganaram mesmo em seu sonho E um homem Aquele homem E ele está tão pecaminosamente disponível Ausência de pecado Sim O amor seria como a ausência de pecado E ele chegou nessa noite em Luarada e irá possuí-la Ele irá Ela escancará a janela e é o golpe de argelado ondulando sua camisola azul Que lhe diz que isto não é nenhum sonho O homem se foi Atônita Ela percebe que ele nunca esteve ali Ela encolhe os ombros Recoando E o lobo salta livremente para dentro do quarto e se sacode Espalhando uma onírica nuvem de neve como açúcar na escuridão Mas O amor O amor é como É como Como um grito Tarde demais Ela lembra de Arniel Strun Despedaçado na cabana da ferrovia oeste da cidade Apenas um mês atrás Tarde demais O lobo avança em sua direção Os olhos amarelos faiscando com fria luxúria Estela Randorp recua para sua estreita cama virginal Caindo sobre ela O luar divide a pelugem da besta em listras prateadas Sobre a escrivaninha Os cartões do dia dos namorados se agitam momentaneamente com a brisa que sopra da janela aberta Um deles cai e ziguezagueia preguiçosamente até o chão Cortando o ar em grandes arcos silenciosos O lobo põe suas patas sobre a cama Uma de cada lado de seu rosto E ela pode sentir sua respiração Quente Mas Mesmo assim Não desagradável Seus olhos amarelos se fixam nela Amada Ela sussurra E fecha os olhos Ele cai sobre ela O amor é como morrer Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro A última nevasca É uma escuridão de terror por doze anos Certo No escuro No escuro O oknesta agitado Da noite de março A neve cobriu Hidropartido Em toda parte Ninguém De janeiro Fevereiro 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 Março Março Acontecendo Salomão Seu nome Há conta de que está só. É a luz do dia se extinguindo e as sombras azuis avançando que, finalmente, o fazem entender que ele foi longe demais. Isto é a lua crescendo sobre as árvores na beira do parque. Pela primeira vez é uma lua de tempo quente, inflada e laranja, em vez de fria e branca. Mas Brady não repara nisso. Ele apenas se dá conta de que demorou demais. Seu pai, provavelmente, vai lhe dar uns safanões. E a escuridão avança. Na escola, ele riu das histórias tolas contadas pelos colegas sobre o lobisomem que eles dizem ter matado o operário no mês passado. Stella randou por um mês antes e a Neil estrou no outro anterior. Mas ele não ri agora. Quando a lua transforma a escuridão de abril em um caldeirão cor de sangue, as histórias parecem todas muito reais. Ele começa a enrolar o barbante, recolhendo a pipa o mais rápido possível, sem que seus olhos injetados se voltem para o céu escuro. Ele puxa muito rápido e, de repente, o vento para. A pipa mergulha por trás da cerca. Ele caminha naquela direção, continuando a enrolar o barbante, olhando nervoso para trás. De repente, o barbante começa a correr e a se movimentar em suas mãos, para frente e para trás. Recorda-lhe sua linha de pesca quando ele fisgou aquele grandão, em Tarquestrião, além dos moinhos. Olha para ela, fecha a cara e a linha frouxa. Um rugido ameaçador enche a noite e Bradikin cai de grita. Ele agora acredita. Sim, agora acredita. Tudo bem. Mas é tarde demais e seu grito é abafado pelo rugido que subitamente cresce e se transforma num uivo. O lobo está correndo em sua direção, correndo em duas pernas. Sua peluge é alaranjada pela lua. Seus olhos com lampejos verdes. E em uma das patas dianteiras, uma pata com dedos humanos e garras no lugar das unhas, está a pipa de Bradikin. Esvoaçando loucamente, Bradikin se vira para correr e repentinamente braços rudes o circundam. Ele sente o cheiro de algo como sangue cinemômio e é encontrado no dia seguinte escorado no memorial à guerra. Sem cabeça e sem entranhas. A pipa em uma das mãos rigidas. A pipa esvoaça, como se tentando subir ao céu. Enquanto as pessoas viram as costas, horrorizadas e nauseadas. Esvoaça porque a brisa voltou. Esvoaça como se soubesse que será um bom dia para pipas. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro, N. A noite anterior ao Domingo de Páscoa na Igreja Batista da Graça, o reverendo Lester Lowe tem um sonho terrível do qual ele desperta trêmulo, banhado em suor, olhos fixos nas estreitas janelas da casa paroquial. Através delas, pode ver sua igreja do outro lado da estrada. O Lowe penetra pelo quarto de dormir da casa paroquial em imóveis grãos prateados e, por um momento, ele espera mesmo ver o lobisomem sobre o qual os velhotes caducos têm murmurado a respeito. Então ele fecha os olhos implorando perdão por seu deslize supersticioso e termina sua oração com um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Como sua mãe o ensinou a encerrar todas suas orações. Ah, mas o sonho! No seu sonho era amanhã e ele estava fazendo o sermão de Páscoa. A igreja está sempre cheia no domingo de Páscoa. Apenas os mais velhos dos velhotes caducos ainda dizem Santo Domingo Pascal, e, em vez de estar pela metade ou parcialmente vazia como na maioria dos domingos, cada um dos bancos está tomado. Em seu sonho ele pregava com uma fogosidade e uma força que raramente atingia na realidade, costumava ser monótono, o que podia ser uma razão para que a frequência na Igreja da Graça tenha caído tão drasticamente nos últimos dez anos ou mais. Esta manhã sua língua parece ter sido tocada pelo fogo pentecostal e ele compreende que está pregando o maior sermão de sua vida. E o tema é, a besta caminha entre nós. Ele martela o assunto repetidas vezes, vagamente consciente de que sua voz ficou rispidamente mais forte, que suas palavras atingiram um ritmo quase poético. A besta, ele lhes diz, está em toda parte. O grande Satã, ele lhes diz, pode estar em qualquer lugar, no baile da escola, comprando um maço de maruboro e um isqueiro bico no armazém. Parada em frente à lancheria de Brinton, comendo um sanduíche natural e esperando pelo ônibus de Bangor das quatro horas e quarenta minutos para embarcar, a besta pode estar sentada próxima a você num concerto da banda ou comprando uma fatia de torta na lanchonete da rua principal. A besta, ele lhes diz, sua voz decrescendo num sussurro palpitante, e nenhum olho se desvia. Ele os apanhou. Cuidado com a besta, pois ela sorri e diz que é seu vizinho. Mas, oh, meus irmãos, seus dentes são afiados e vocês podem notar a maneira descontrolada com que seus olhos giram. E a besta está aqui, agora, em Tarker's Mills. Ela, mas nesse ponto ele fraqueja. Sua eloquência se esvai, pois algo terrível está acontecendo em sua ensolarada igreja. Sua assembleia está começando a se transformar, e ele, horrorizado, compreende que eles estão virando lobos. Todos eles, todos os trezentos, Victor Bowling, chefe do Conselho Mundial, normalmente tão branco, gordo e roliço. Sua pele está ficando marrom, áspera, escura como pelo. Violete Mackenzie, que dá aulas de piano. Seu esguio corpo de solteirona está inflando. Seu nariz delicado se achatando e alargando. O gordo professor de ciências, Albert Freeman, parece ficar mais gordo. Seu brilhante terno azul se despedaçando. Sumaços de pelos explodindo como o estofamento de um velho sofá. Seus lábios carnudos se arreguem como membranas para mostrar dentes do tamanho de teclas de piano. A besta, o reverendo Louie tenta dizer em seu sonho, mas as palavras não lhe veem e ele desce do púlpito horrorizado enquanto Cal Blodin, o diácono chefe da igreja da graça, caminha apressado para o altar principal, rosnando, o dinheiro derramando da bandeja prateada da coleta. Sua cabeça pendendo para um lado. Violete Mackenzie salta sobre ele e ambos rolam juntos pelo altar, mordendo-se e guinchando em vozes que são quase humanas. E agora os outros se juntam. O som é como o de um zoológico na hora da alimentação e dessa vez o reverendo Louie grita, numa espécie de éstase. A besta, a besta está em toda parte, em toda parte, em toda. Mas sua voz não é mais sua voz. Ela se tornou um grônido inarticulado. E quando ele olha, vê que suas mãos projetadas das mangas de sua batina negra se tornaram patas com garras. E então, ele desperta. Foi só um sonho. Ele pensa, deitando-se novamente. Foi só um sonho. Graças a Deus. Mas quando ele abre a igreja naquela manhã, amanhã do domingo de Páscoa, amanhã seguinte a lua cheia, vê que não se trata de nenhum sonho. É o corpo estripado de Clídico Lys, que trabalhou como faxineiro por muitos anos, pendurado no púlpito com o rosto colado no chão. O esfregão apoiado próximo a ele. Nada disso é um sonho. O reverendo Louie apenas deseja que pudesse ser. Ele abre a boca, numa grande contração, respiração ofegante, e começa a gritar. A primavera está de volta, novamente. E, este ano, a besta veio com ela. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. N. A noite mais curta do ano. Alfie Knopfler, dono do Chatting Show, o único café de Tark. S. Mills, esfrega um grande balcão de forma que até conseguir um brilho faz cante. As mangas da camisa branca enroladas, mostrando os musculosos braços tatuados. O café naquele momento está completamente vazio e quando ele acaba a limpeza do balcão, para por um instante olhando a rua. Pensado que perdeu sua virgindade numa noite perfumada de começo de verão como esta. A garota era Alene Maccune, que agora é Alene Bessey, casada com um dos mais bem sucedidos advogados de Bangor. Deus, como ela mexeu naquela noite no branco traseiro de seu carro, e como a noite exalava um aroma doce. A porta principal se abre e deixa entrar um brilhante raio de luar. Ele imagina que o café está deserto por causa da besta que diz encaminhar quando a lua cheia. Mas Alfie não está nem assustado nem preocupado. Nada assustado, porque ele pesa uns 100 quilos e a maior parte deles ainda são os velhos bons músculos da marinha. Nada preocupado porque ele sabe que os fregueses estarão ali amanhã de manhã bem cedo para seus ovos, suas fritadas e café. Talvez, ele pensa, eu fecho um pouco mais cedo esta noite. Desligo a máquina de café, fecho-a, apanho meia dúzia de cervejas do mercado basquete e ainda pego a segunda sessão no drivinho. Junho, junho, lua cheia. Uma noite boa para um drivinho e algumas cervejas. Uma noite boa para relembrar as conquistas do passado. Está se dirigindo para a máquina de café quando a porta se abre, e ele se volta, resignado. Olá, como é que vai? Pergunta, pois o freguês é um dos frequentadores. Apesar dele raramente enxergar este freguês depois das 10 da manhã, o freguês cumprimenta e os dois trocam algumas palavras amigáveis. Café? Pergunta Alfie enquanto o freguês se ajeita numa das banquetas vermelhas. Por favor. Bem, ainda é tempo de pegar a segunda sessão. Pensa Alfie, indo para a máquina de café. Ele não vem se sentindo bem há tempos. Cansado, doente, talvez, ainda tem tempo de sobra. Para. Um choque espanta o resto dos seus pensamentos. Alfie está estupidamente pasmo. A máquina de café é tão imaculada quanto as outras coisas no chat encheu. O cilindro de aço inox brilha como um espelho de metal. E na sua superfície com vexa polida ele vê algo tão inacreditável quanto repulsivo. Seu freguês, alguém que ele vê todo dia, alguém que todos em Tarkers Mills veem todo dia, está se transformando. O rosto do freguês está, de alguma maneira, se despersonalizando, derretendo, embrutecendo, alargando. A camisa de algodão do freguês esticando, esticando. E de repente a camisa começa a se rasgar e, absurdamente, Alfie Knopfler só consegue pensar naquela série de televisão que seu pequeno sobrinho Ra gosta de assistir. O incrível Hulk. O rosto agradável e irrepreensível do freguês está se transformando em algo bestial. Os olhos castanhos claros do freguês estão iluminados. Mudaram para um terrível verde fazcante. O freguês grita. Mas o grito vacila como o ruído de um elevador avariado e se torna um lamentoso urro de raiva. Ele, a coisa, a besta, lobisomem, o que quer que seja, tateia na forma que é polida e derruba um açucareiro. Agarra o cilindro de vidro grosso quando ele rola, espalhando açúcar e, ainda urrando, o arremessa na parede onde estão pregadas as manchetes de jornais. Alfie Rodopia e seu quadril arranca a cafeteira da estante. Ela cai ao chão com ruído e espirra café quente por todo canto, queimando seus tornozelos. Ele grita de dor e medo. Sim, agora ele está apavorado. Seus quase 100 quilos de bons músculos da marinha agora estão esquecidos. Seu sobrinho Ra está esquecido agora. Sua transa no banco traseiro com a Lene McCune está esquecida agora. E é apenas a besta. Aqui agora como um monstro de filmes de terror do Drivin. Um monstro que saiu da tela. A besta pula para cima do balcão com uma terrível força muscular. Suas calças esfarrapadas. A camisa em trapos. Alfie pode ouvir chaves e moedas tilintando em seus bolsos. Ela pula sobre Alfie, que tenta se esquivar. Mas tropeça na cafeteira e se esborracha sobre o linoleo vermelho. Um outro urro esmagador. Uma rajada de um bafo nojento e então uma imensa dor quando as mandíbulas da criatura se fecham sobre os músculos de suas costas e os arrancam com uma força terrível. O sangue espirra pelo piso, pelo balcão, pelo grill. Alfie cambaleia com um enorme buraco em suas costas. Ele tenta gritar e o luar branco, o luar do verão, inunda o ambiente através da janela e confunde seus olhos. A besta salta sobre ele novamente. O luar é a última coisa que Alfie enxerga. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. C. Ancelaram o 4 de julho. Marty Coslam obteve bem pouca simpatia dos seus familiares quando lhes disse aquilo. Talvez tenha sido porque eles simplesmente não entendem a profundidade de sua dor. Não seja tolo. Sua mãe lhe disse bruscamente. Ela é quase sempre brusca com ele e, quando tem de racionalizar sua grosseria para si própria, diz que não quer mimar o garoto só porque ele é aleijado. Só porque tem a desculpa de que vai passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas. Espere até o próximo ano. Seu pai lhe diz, com uma palmada nas costas. Em dubro é melhor. Em dubro é bem, bem melhor. Você vai ver, meu parceiro. Ei, ei. Irmã Coslam é o professor de educação física da escola primária de Tarques Mios e ele quase sempre fala com o filho num tom que Marty chama de voz do amigão. Ele também diz ei, ei, num tom alto. A verdade é que Marty deixa a irmã Coslam um pouco nervoso. Irmã vive num mundo de crianças extremamente ativas. Garotos que disputam corridas, jogam beisebol, nadam. E enquanto dirige tudo isso, algumas vezes ele vê Marty nas proximidades, sentado em sua cadeira de rodas, assistindo. Isto deixava a irmã nervoso e quando ele ficava nervoso, falava com a voz gutural do amigão e dizia ei, ei. Ou de primeira e chamava Marty de parceiro. Ah, ah, então finalmente você não conseguiu algo que queria. Diz sua irmã mais velha quando ele tenta lhe contar como esperou por esta noite. Como ele a espera todo ano, as flores de luz no céu acima das pessoas, os relâmpagos estalando em brilhos seguidos pelo estrondoso eco de um imenso boão, que soa por entre as colinas que cercam a cidade. Kat tem 13 anos, Marty 10, e ela está convencida de que todos amam Marty só porque ele e Juan pode andar. Ela está adorando que os fogos tenham sido cancelados. Nem mesmo vovô Koslau, que normalmente poderia ser considerado um simpatizante, ficou impressionado. Ninguém está cancelando o 4 de julho, garoto. Ele disse com seu forte sotaque eslavo. Estava sentado na varanda e Marty veio em sua cadeira de rodas movida a bateria conversar com ele. Vovô Koslau sentava olhando a grama irregular em frente aos arbustos. Um copo de chinaz em uma das mãos. Isto tinha acontecido em 2 de julho, dois dias atrás. Eles apenas cancelaram os fogos. E você sabe por quê? Marty sabia. O assassino, este era o porquê. Nos jornais eles o chamavam o assassino da lua cheia. Mas Marty tinha ouvido um monte de falatórios pela estola antes das aulas acabarem para as férias de verão. Um bando de garotos dizia que o assassino da lua cheia não era um homem, mas alguma espécie de criatura sobrenatural. Um lobisomem, talvez. Marty não acreditava naquilo. Lobisomens existiam estritamente nos filmes de terror, mas achava que podia ser algum sujeito maluco que somente sentia necessidade de matar durante a lua cheia. Os fogos tinham sido canelados por causa de um nojento toque de recolher. Em janeiro, sentado em sua cadeira de rodas de fronteia as portas de vaivém que dão para a varanda, o vento soprando amargos véus de neve sobre a terra gelada, ou em pé na porta da frente, rígido como uma estátua em suas muletas. Vendo outros garotos empurrar seus trenós em direção do Morro Weigd, apenas pensar nos fogos fazia uma grande diferença. Pensar numa noite morna de verão, uma coca gelada, pensar nas rosas de fogo desabrochando no céu escuro, estrelinhas e uma bandeira americana feita de fogos de artifícios. Mas agora eles cancelaram os fogos. E, não importa o que digam, Marty sente que foi mesmo o 4 de julho, o seu 4 de julho, que eles mataram. Apenas Tual, que apareceu naquela manhã para o tradicional salmão e ervilhas frescas com a família, entendeu? Ele ouviu atenciosamente, encostado na grade da varanda com sua roupa de banho pingando. Os outros estavam nadando e rindo na nova piscina dos Koslaus, no outro lado da casa, depois do almoço. Marty acabou e olhou ansiosamente para Tual. Vê o que eu quero dizer, entende? Não tem nada a ver com o fato de eu ser aleijado, como Katia diz, ou misturar os fogos com a América. Como vovô pensa, apenas não está certo, quando você espera alguma coisa por tanto tempo. Não está certo, Victor Boul e algum conselho comunitário imbecil virem acabar com tudo. Não quando é algo que você realmente precisa, entende? Houve uma longa e agoniaste pausa enquanto Tual considerava o caso de Marty. Tempo suficiente para Marty ouvir o rangido do trampolim na parte mais funda da piscina, seguido pelo tom gutural de papai. Muito bem, Katia. Ei, ei. Muito bem, mesmo. Então Tual disse calmamente. Claro que eu entendi. E tenho algo para você, eu acho. Talvez você possa fazer o seu próprio 4 de julho. Meu próprio 4 de julho, o que você quer dizer? Venha até meu carro, Marty. Tenho algo. Bem, eu te mostrarei. E ele caminhou junto à calçada que circundava a casa antes que Marty pudesse perguntar o que ele queria dizer. Sua cadeira de rodas uniu pela calçada em direção à saída, para longe dos sons da piscina, mergulhos, risadas histéricas, o towing do trampolim, para longe da voz de amigão de seu pai. O som de sua cadeira de rodas era um murmúrio abafado que Marty ouvia com exatidão. Toda sua vida aquele som, e o som metálico dos braços da cadeira, tinham sido a música dos seus movimentos. O carro de Tual era uma Mercedes conversível. Marty sabia que os seus pais desaprovavam uma ratoeira de 28 mil dólares. Sua mãe disse uma vez com uma grosseira fungadela. Mas Marty adorava. Uma vez Tual o levou para um passeio em algumas das estradinhas que riscavam Tarques Mions e ele dirigira muito rápido. 130 ou 140 por hora. Ele não contara a Marty a velocidade em que estava indo. Se você não souber, não ficará assustado. Ele dissera. Mas Marty não tinha se assustado. Sua barriga doía no dia seguinte de tanto rir. Tual apanhou algo no porta-luvas e, quando Marty se aproximou, ele colocou um grande pacote enrolado em celofane sobre as pernas imprestáveis do garoto. Vamos lá, menino. Ele disse. Feliz 4 de julho. A primeira coisa que Marty viu foram exóticos caracteres chineses no rótulo do pacote. Então ele viu o que havia dentro e o coração se apertou em seu peito. A embalagem de celofane estava cheia de fogos de artifício. Estes que parecem pirâmides são especiais, disse Tual. Marty, totalmente atordoado pela alegria, mexeu os lábios, mas não conseguiu dizer nada. Acenda os pavios e jogue que eles vão se esparramar em tantas cores quantas há na língua de fogo do dragão. Os tubos com palitos aparecendo são foguetes. Põe-os em uma garrafa vazia de coca e eles sobem. Os pequenos são cascatas. Há duas velas romanas também. E, claro, um pacote de bombinhas. Mas é melhor lançar estes amanhã. Tual prestou atenção nos ruídos vindos da piscina. Obrigado, Marty finalmente conseguiu pronunciar. Obrigado, Tual. Só não vai dizer para a mãe onde você os conseguiu, disse Tual. Um aceno de cabeça é tão bom quanto uma piscadela para um cavalo cego, certo? Certo, certo, Marty babuciou. Apesar de não ter a mínima ideia do que acenos, piscadelas e cavalos cegos tivessem a ver com fogos de artifício. Mas você está certo que não os quer, Tual. Eu posso conseguir mais, disse Tual. Conheço um cara em Bradenton. Ele trabalha até o anoitecer. Colocou a mão sobre a cabeça de Marty. Você faz o seu 4 de julho depois que todo mundo for para a cama. Não dispare os barulhentos pois vai despertar todos. É, pelo amor de Deus, não estoure sua mão. Ou minha irmã nunca mais irá falar comigo. Então Tual riu. Entrou no carro e fez o motor roncar como algo vivo. Ergueu a mão num abano a Marty e então partiu. Quando Marty ainda estava tentando demonstrar sua gratidão. Ele ficou ali por um tempo após a partida do tio, engolindo em seco para não chorar. Então colocou o pacote de fogos por dentro da camisa e zuniu de volta a casa e ao seu quarto. Em sua cabeça, ele já esperava pela chegada da noite e que todos estivessem dormindo. Ele é o primeiro a ir para a cama naquela noite. Sua mãe vem e lhe dá um beijo de boa noite, bruscamente, sem olhar para suas pernas magrelas por debaixo do lençol. Você está bem, Marty? Sim, mãe. Ela faz uma pausa como se fosse dizer mais alguma coisa e então dá uma sacudidela de cabeça. Sai! Sua irmã Kat vem. Ela não o beija. Simplesmente encosta a cabeça em seu pescoço para que ele sinta o cheiro de cloro em seus cabelos e sussurra. Vê! Você nem sempre consegue o que quer só porque é aleijado. Você poderia se surpreender com o que eu consigo. Ele diz suavemente. E ela o observa por um momento com uma forte suspeita antes de se retirar. Seu pai vem por último e senta no lado da cama de Marty. Ele fala com sua estrondosa voz de amigão. Tudo legal, garotão. Você está caindo na cama muito cedo. Cedo mesmo. Só um pouco cansado. Papai. Certo. Ele dá uma palmada em uma das pernas inúteis de Marty com sua grande mão. Se descompõe inconscientemente e então levanta apressado. Lamento pelos fogos de artifício. Mas espere até o próximo ano. Ei! Ei! De primeira. Marty sorri. Um rápido e secreto sorriso. Então começa a espera para que o resto da casa vá para a cama. Muito tempo se passa. A TV vai em frente. Sempre e sempre. Na sala de estar. As risadas enlatadas seguidamente acrescidas pelos fricotes risonhos de Katie. A válvula de descarga sua com o estrépito seguida do jato de água no banheiro do quarto de vovô. Sua mãe tagarela o telefone. Deseja um feliz 4 de julho a alguém. Diz sim. É uma vergonha terem cancelado os fogos de artifício. Mas ela pensa que, naquelas circunstâncias, todos entenderam por que tinha de ser assim. Sim. Marty ficara desapontado. Uma vez, perto do fim da conversa, ela ri e, quando ela ri, não parece nada brusca. Ela raramente ri perto de Marty. E assim, enquanto as 7 e meia se transformam em 8 e 9. Sua mão tateia debaixo do travesseiro para se certificar de que o pacote de celofane com os fogos ainda está ali. Por volta de 9 e meia, quando a lua está bastante alta para penetrar por sua janela e inundar o quarto com sua luz prateada. A casa finalmente começa a se acalmar. A TV é desligada. Katie vai para a cama, reclamando que todos seus amigos ficam acordados até tarde no verão. Depois que ela se vai, os pais de Marty sentam na sala um pouco mais. Sua conversa é reduzida a murmúrios. É. E talvez ele tenha dormido, pois quando toca de novo o maravilhoso saco de fogos percebe que a casa está totalmente silenciosa e a lua é mais brilhante. Brilhante o suficiente para projetar sombras. Ele apanha o saco junto com o pacote de fósforos que pegou mais cedo. Põe a camisa do pijama para dentro das calças. Enfia o saco e os fósforos por dentro da camisa e se prepara para deixar a cama. É uma operação para Marty, mas não dolorosa. Como as pessoas a vezes parecem pensar. Não há sensações de qualquer espécie em suas pernas. Portanto, não há dor. Ele segura a cabeceira da cama, forçando o corpo a sentar. Então joga as pernas para a beirada. Uma de cada vez. Ele faz isso com uma mão só, usando a outra para segurar o trilho que começa na cama e se estende ao redor de todo o quarto. Uma vez ele tentou mover as pernas com ambas as mãos e acabou caindo de cabeça no chão. O acidente fez com que todos viessem correndo. Seu estúpido exibido. Kat sussurrou em seu ouvido depois de ele ter sido colocado na cadeira. Um pouco trêmulo. Mas rindo loucamente apesar do arranhão em uma das têmporas e o lábio cortado. Você quer se matar, hein? E então ela saiu correndo do quarto. Chorando. Uma vez sentado na beira da cama. Ele limpa as mãos no casaco para ter certeza de que elas estão secas e não vão escorregar. Então usa o trilho para ir, palmo a palmo. Até a cadeira de rodas. Suas inúteis pernas ressequidas, um verdadeiro peso morto, se arrastam a seu comando. O luar reluz o bastante para projetar sua sombra, nítido e frágil, no chão à sua frente. Sua cadeira de rodas está travada e ele se joga sobre o assento, confiante. Para por um instante, prendendo a respiração, ouvindo o silêncio da casa. Não dispare nenhum dos barulhentos esta noite. Tual disse, e, ouvindo o silêncio, Marty sabe que ele estava certo. Ele vai ter um 4 de julho por si próprio e somente para si próprio e ninguém saberá. Pelo menos não até amanhã. Quando eles virem os cartuchos enagrecidos das estrelinhas e as cascatas pela varanda e então não terá mais importância. Tantas cores quantas existem na língua de fogo do dragão. Tual tinha dito. Mas Marty supõe que não há qualquer lei contra um dragão que solte e chama silenciosamente. Ele destrava a cadeira e puxa a chave de força. O pequeno olho âmbar, aquele que mostra se a bateria está carregada, brilha na escuridão. Marty empurra a alavanca para virar à direita. A cadeira faz uma rotação à direita. Ei, ei. Quando está voltado para as portas da varanda, ele empurra o controle para a posição de avançar. A cadeira se move para a frente, zumbindo baixinho. Marty desliza os trincos da porta dupla. Aperta o avançar novamente e sai. Abre um maravilhoso saco de fogos e se detém rapidamente. Encantado com a noite de verão sonolento cricri dos grilos. A lenta e perfumada brisa que praticamente acaricia as folhas das árvores no limite do bosque. O quase sobrenatural brilho da lua. Ele não pode esperar mais. Puxa uma tira de fogos. Risca um fósforo. Acende o estupim e observa num silêncio pesado enquanto eles espargem uma chama verde azulada e crescem magicamente, se retorcendo e cuspindo chamuscas pelo rabo. O 4 de julho. Ele pensa, os olhos brilhantes. O 4 de julho. Feliz 4 de julho para mim. A serpente de fogos diminui o brilho. Tremula. Se vai. Marty acende um dos que tem forma de triângulo, soltando um fogo tão amarelo quanto a cor da camisa de sorte que seu pai usa no golfe. Antes que se apague, ele acende um segundo que desprende uma luz vermelha como as rosas que crescem ao lado da cerca ao redor da piscina nova. Agora um maravilhoso aroma de pólvora queimada enche a noite para ser apanhando pelo vento e levado embora lentamente. Cegamente. Suas mãos puxam o pacote achatado das bombas e ele já o abriu antes mesmo que percebesse que acender este seria uma calamidade. Seus estrondes estremecedores e estrepitosos de revólver despertariam a vizinhança inteira. Fogo, inundação, alarme, evacuação. Tudo isso e um garoto de 10 anos chamado Martin Coslao trancado na casa do cachorro até o Natal. Provavelmente. Ele repõe as bombas em seus estojos. Remexe alegremente o saco outra vez. E retira o maior dos fogos coloridos. Um tipo classe A. Se é que existe isto. É tão grande quanto seu punho fechado. Ele o acende numa mescla de medo e prazer. E o atira. Um fogo vermelho tão brilhante quanto o fogo do inferno toma a noite. E é através do seu brilho febril e inquieto que Martin vê os ramos dos arbustos abaixo da varanda serem sacudidos e divididos. Há um ruído leve. Meio tosse. Meio grunhido. A besta aparece. Para por um momento a beira da grama baixa e parece farejar o ar. E então começa a cruzar desordenadamente o chão desnivelado em direção ao lugar onde Martin está sentado em sua cadeira de rodas. Os olhos arregalados. O tronco colando contra o encosto de lona da cadeira. A besta vem curvada, mas caminha nitidamente sobre suas duas patas traseiras. Caminhando da maneira que um homem caminharia. A luz vermelha dos fogos perpassa infernalmente seus olhos verdes. Move-se lentamente. Suas largas narinas bufam ritmadamente. Farejando a presa. Quase farejando a fraqueza da presa. Martin pode sentir o odor. O pelo. O suor. A selvageria. Grunhidos. Novamente. O grosso lábio superior cor de fígado. Arreganhado. Mostra seus dentes fortes. Quase presas. Seu pelo é colorido de um vermelho prateado frio. Está quase alcançando o garoto. As mãos com garras. Mãos. Há um só tempo. Humanas e não humanas. Em busca de sua garganta. Quando ele lembra do pacote de bombas. Quase sem se dar conta do que está fazendo. Risca um fósforio aproxima do pavio principal. O pavio cospe uma linha quente de faíscas vermelhas que chamuscam os pelos das costas de suas mãos. Crispando-as. O lobisomem. Momentaneamente descontrolado. Recua. Lançando um grunhido que. Como suas mãos. É quase humano. Martin joga o pacote de bombas em seu rosto. Elas vão explodindo. Um faz cante trem de luz e som. A besta emite um rugido de dor e raiva. Recua. As patas tentando evitar as explosões que tatuam pontos de fogo e pólvora ardente em seu rosto. Martin vê um de seus olhos verdes se desfazer no ar quando quatro bombas estouram juntas com o estrondoso cabujum. Bem do lado do focinho. Agora os gritos são pura agonia. Com as patas sobre o rosto. Abaixando-se. Quando as primeiras luzes se acendem na casa dos Koslau. Foge pela grama em direção aos arbustos. Deixando atrás de si apenas um odor de pelo chamuscado e os primeiros gritos apavorados e descontrolados vindos da casa. O que foi? É a voz de sua mãe não parecendo nada brusca. Quem era? Maldição. Pergunta o pai. Não parecendo muito com o amigão. Marty. É a voz de Kat. Trêmula. Não parecendo tão empulada. Marty. Você está bem? Vovô Koslau dorme apesar de tudo. Marty empurra sua cadeira de rodas enquanto o grande fogo vermelho vai se extinguindo. Sua luz é agora mais suave e adoravelmente rosada como um amanhecer antecipado. Ele está chocado demais para chorar. Mas seu choque não é apenas emocional. Apesar de que, no dia seguinte, seus pais o enviarão para uma visita a Tio Jim e Tia e Dalla em Stowe, Vermont, onde ele ficará até o final das férias de verão. A polícia concorda. Eles acham que o assassino da Lua Cheia pode tentar atacar Marty outra vez. E silenciá-lo. Ele está exultante. É algo mais forte que o choque. Ele olhou a terrível face da besta e sobreviveu. E há uma simples e infantil alegria nele. Bem como um júbilo tranquilo. Que ele é incapaz de transmitir a qualquer um mais tarde. Nem mesmo a Tio Al. Que poderia entender. Ele sente essa alegria porque os fogos aconteceram. Afinal de contas, e enquanto seus pais se questionavam, se interrogavam sobre sua saúde mental e se ele não ficaria com traumas dessa experiência, Marty Koslau passou a acreditar do fundo do coração que aquele foi o melhor 4 de julho de todos. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. C. Laro, eu penso que é um lobisomem. Diz o comissário Neari. Ele fala muito alto, talvez acidentalmente, mais acidentalmente do que pretende. E toda a conversa na barbearia distância Sting. Agosto já vai pela metade. O agosto mais quente que alguém pode lembrar em Taqueresse milzen anos. E esta noite a lua estará cheia pelo segundo dia. Então a cidade prende a respiração, esperando. O comissário Neari dá uma olhada na audiência e prossegue de seu lugar. A cadeira do meio de estampa é o que, falando consistentemente, falando judicialmente, falando psicologicamente, do fundo de sua educação de segundo grau. Neari é um sujeito grande e musculoso e na escola ele mais fez pontos para os tigres de Taquer Smith do que outra coisa. Seus trabalhos escolares lhe deram alguns conceitos C e não poucos D. Há caras que são como duas pessoas. Ele lhes diz uma espécie de dupla personalidade. Eles são o que eu chamo de esquizofrênicos de merda. Ele faz uma pausa para apreciar o respeitoso silêncio que saúda sua declaração e continua. Esse cara, eu acho que ele é assim. Acho que ele não sabe o que está fazendo quando a lua está cheia e ele sai para matar alguém. Ele pode ser qualquer um. Um caixa do banco. Um frentista de um daqueles postos de gasolina lá da estrada municipal. Talvez alguém que esteja aqui neste momento. Quanto a ser um animal por dentro e parecer perfeitamente normal por fora. Sim, podem apostar que é isso. Mas se vocês querem saber se eu acho que é um cara que tem pelos e uiva para a lua. Não. Isso é conversa de garotos. E sobre o garoto dos Koslau. Neari, Stan pergunta. Continuando o trabalho cuidadosamente na parte mais carnuda do pescoço de Neari. Sua longa e afiada tesoura fazendo clic, clic, clic. Apenas prova o que eu disse. Responde Neari um tanto exasperado. Conversa de garotos. Na verdade, ele se sente exasperado por causa do que aconteceu com Martí Kuslau. Ali, naquele garoto, está a primeira testemunha ocular do pervertido que matou seis pessoas em sua cidade. Incluindo o grande amigo de Neari, Alfie Knopfler. E deixaram que ele interrogasse o garoto. Não. Ele ao menos sabe onde está o garoto. Não. Ele tem que se virar com uma cópia de depoimento que a polícia estadual lhe forneceu. E tem que se curvar e quase implorar para conseguir isso. Tudo porque ele é um policial de cidade pequena. E a polícia estadual pensa nele como um policial mirim. Incapaz de amarrar seus próprios sapatos. Tudo porque ele não usa um daqueles fodidos chapéus de guarda florestal. E o depoimento. Ele podia muito bem usá-lo para limpar a bunda. Conforme o garoto dos Coslau, a besta media uns dois metros e dez centímetros. Estava despida e coberta de pelos escuros por todo o corpo. Tinha grandes dentes e olhos verdes e fedia como um monte de merda de panteira. Tinha patas. Mas as patas pareciam mãos. Ele achava que tinha um rabo. Um rabo. Jesus Cristo. Talvez. Diz Kenny Franklin sentado em uma das cadeiras enfileiradas junto à parede. Talvez seja alguma espécie de disfarce que esse camarada coloque. Como uma máscara ou coisa assim. Vocês sabem. Eu não acredito nisto. Diz Neary enfaticamente. Sacudindo a cabeça para enfatizar sua opinião. Stan tende a afastar a tesoura apressadamente para evitar que uma das lâminas atinja aquela massa carnuda na nuca de Neary. Não, senhor. Eu não acredito nisso. O garoto ouviu um monte dessas histórias de lobisomens na escola antes das férias. Ele admitiu. E então ficou pensando naquilo. Remoendo em sua cabeça. É tudo psicológico. Podem ver. Porque se tivesse sido você que tivesse saído dos arbustos ao luar. Ele pensaria que você era um lobo. Kenny. Kenny ri com dificuldade. Não. Neary diz sombriamente. O testemunho do garoto não serve para nada. Em sua versão e desapontamento pelo depoimento tomado de Marty Koslau na casa de seus tios em Stowe. O comissário Neary tinha também dado uma olhada nesse trecho. Quatro delas estouraram ao lado de sua face. Eu acho que você chamaria aquilo de face ao mesmo tempo. E eu acho que arrancaram seu olho. Seu olho esquerdo. Se o comissário Neary tivesse prestado mais atenção nesse detalhe. E ele não tinha. Teria rido mais contidamente. Pois, naquele quente e inanimado agosto de 1984, havia apenas uma pessoa na cidade usando um tapa-olho. E era simplesmente impossível pensar naquela pessoa, entre todas as outras, como sendo o assassino. Neary acreditaria que sua mãe era o assassino antes de ter acreditado nisto. Somente uma coisa pode resolver este caso, diz o comissário Neary, apontando seu dedo para os quatro ou cinco homens sentados em cadeiras encostadas à parede, esperando para o corte de cabelo do sábado de manhã. E é um bom trabalho policial. E eu pretendo ser o cara que vai fazê-lo. Aqueles estaduais de chapelão vão rir amarelo quando eu prender o sujeito. O rosto de Neary fica sonhador. Qualquer um, ele diz. Um caixa do banco. Um bombeiro. Algum sujeito com quem você bebe no bar. Mas um bom trabalho policial vai resolver. Guardem minhas palavras. Mas o bom trabalho policial do comissário Neary chega ao fim naquela noite quando um braço peludo, prateado pela lua, entra pela janela aberta de sua picúpida hoje enquanto ele está estacionado no cruzamento de duas estradinhas oeste de Tarker's Mills. Há um grônido em tom grave, bufante, e um odor selvagem, horripilante, como aquele cheiro que a gente percebe na jaula dos leões, no zoológico. Seu rosto é puxado para o lado e ele se depara com um olho verde. Vê a pelugem, o negro e sombrio focinho. E quando o focinho é arreganhado, ele vê os dentes. A besta mete a pata como se brincasse e uma das bochechas é arrancada em um golpe, deixando a mostra aos dentes do lado direito. O sangue espirra por toda parte. Ele pode senti-lo correndo pelo ombro da camisa, morno. Ele grita. Ele grita sem boca e sem bochecha. Sobre o ombro poderoso da besta ele pode ver a lua, inundando tudo com uma luz branca. Ele esquece tudo sobre seu rifle e o 45 no seu cinturão. Esquece tudo sobre como esta porra de coisa psicológica. Esquece tudo sobre bom trabalho policial. Sua mente se fixa em algo que Kenny Franklin disse na barbearia naquela manhã. Talvez seja alguma espécie de disfarce que esse camarada coloque. Como uma máscara ou algo assim. Vocês sabem. E assim, enquanto o lobisomem procura pela garganta de Neari, Neari procura seu rosto. As duas mãos grudam no pelo áspero e puxam. Esperando desesperadamente que a máscara escorregue e caia. Haverá o estala de um elástico arrebentado. O som da rasgadura do látex. E ele verá o assassino. Mas nada acontece. Nada exceto o rugido de dor e raiva da besta. Ela o atinge com as garras da mão sim. Ele pode ver que é uma mão. Mesmo cuidadosamente disfarçada. Uma mão. O garoto estava certo. E escancar a sua garganta. O sangue se espalha em jatos sobre o parabris e o painel da caminhoneta. Respinga para dentro da garrafa de cerveja entre as pernas do comissário Neari. A outra mão do lobisomem se atraca no recente corte de cabelo de Neari. E puxa a metade do seu corpo para fora da cabine da pícope. A besta ou even triunfo. E então enterra seu focinho no pescoço de Neari. Se alimenta enquanto a cerveja verte da garrafa virada e borbulha pelo chão entre os pedais da caminhoneta. É demais para a psicologia. É demais para um bom trabalho policial. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Dezembro, é. Enquanto o mês avança e a noite de lua cheia se aproxima, o povo amedrontado de Tarkers Mills espera que o calor diminua. Mas isso não acontece. No mundo lá fora, os campeonatos de beisebol são decididos um por um e a temporada de futebol começou. Nas rochosas canadenses, informa o velho Willard Scott ao povo de Tarkers Mills. 30 centímetros de neve caem em 21 de setembro. Mas neste canto do mundo, o verão se prolonga. A temperatura fica por volta dos 30 graus durante o dia. Os garotos, de volta às aulas há três semanas e nada felizes em ficarem sentados abatidos pelo abafamento das salas de aula onde os relógios parecem ter sido programados para avançar um minuto por cada hora de tempo real. Maridos e mulheres discutem a tua por nenhuma razão. E no posto Oneil na estrada municipal, próximo ao trevo de acesso à cidade, Um turista começa um bate-boca com Puck e Oneil sobre o preço da gasolina e Puck acerta o camarada com o manete da mangueira. O camarada, que é de Nova Jersey, leva quatro pontos no lábio superior e parte praguejando sobre legislação e questões judiciais. Eu não sei por que ele está xingando tanto Puck e comenta impassível naquela noite no T-Pub. Eu apenas o atingi com metade de minha força, sabe? Se eu o tivesse atingido com toda a minha força, teria rasgado aquela sua boca espertinha, certo? Claro, diz Billy Robertson, pois Puck parece coa vai atingi-lo com toda a sua força se ele discordar. Que tal outra cerveja? Puck, seu beatão, diz Puck. Milt Sturvuller põe sua mulher no hospital por causa de um pedaço de ovo que o lava-louças não desgrudou de um dos pratos. Ele dá uma olhada naquela mancha amarela ressequida no prato em que ela serve seu almoço e acerta uma porrada nela. Como Puck e Oneil diria, Milt atinge com toda a sua força. Sua puta imunda, ele dizem pé ao lado de Dona Leia estendida no chão da cozinha, o nariz quebrado e sangrando, a nuca também sangrando. Minha mãe costumava manter os pratos limpos e ela nem sequer tinha um lava-louças. Que que há com você? Mais tarde, Milt irá dizer ao médico na sala de emergência do Hospital Geral de Portland que Dona Leia caiu de uma escada. Dona Leia, horrorizada e acovardada após nove anos de guerra conjugal, irá confirmar. Por volta das sete da noite de lua cheia, um vento sopra, o primeiro vento agradável daquele longo verão. Traz um bando de nuvens do norte e por um momento a lua brinca de esconder com aquelas nuvens, aparecendo e desaparecendo, transformando suas bordas num prateado pálido. Então as nuvens engrossam e a lua desaparece. Mas ainda está lá. As marés sentem sua força a uns trinta quilômetros de Tarkers-Mills e o mesmo sente a besta, próxima ao lar. Por volta das duas da madrugada, um guincho apavorante se eleva do chiqueiro de Elmer Zinnemann à rodovia oeste, a cerca de quinze quilômetros da cidade. Elmer procura seu rifle, vestindo apenas as calças de pijama e chinelos. Sua esposa, que era quase bonita quando Elmer casou com ela aos dezesseis anos, em 1947, suplica, implora e chora, querendo que ele fique com ela, querendo que ele não vá lá fora. Elmer a sacode e segura sua arma pelo cano. Seus porcos não estão apenas guinchando, eles estão gritando. Parecem um bando de garotas surpreendidas por um maníaca numa festa sonolenta. Ele vai, nada pode impedi-lo de ir, ele diz a ela. E então fica estático, a mão calosa sobre a maçaneta da porta dos fundos. Quando um uivo cortante cresce em triunfo, é um uivo de lobo. Mas há algo de humano naquele uivo que faz com que sua mão abandone a maçaneta e ela permite que Elmer Zinnemann o empurre de volta à sala de estar. Ele coloca os braços ao seu redor e a conduz ao sofá e eles sentam como duas crianças assustadas. Agora a gritaria dos porcos começa a fraquejar e para. Sim, eles param. Um por um, eles param. Seus guinchos morrem em sons roucos e engasgados de sangue. A besta ouiva outra vez. Seu grito eloquente como a lua. Elmer vai até a janela e vê algo. Ele não sabe dizer o que. Desaparecendo nas profundezas da escuridão. A chuva chega mais tarde. Se lançando contra as janelas enquanto Elmer e Alice sentam lado a lado na cama. Todas as luzes do quarto acesas. É uma chuva gelada. A primeira chuva verdadeira do outono. E amanhã a primeira mudança de cor terá atingido as folhas. Elmer encontra o que ele espera em seu chiqueiro. Matança. Todas suas nove reprodutoras e ambos os cachaços estão mortos. Estripados e parcialmente comidos. Jazzy na lama. A chuva gelada caindo sobre suas carcaças. Os olhos salientes fixos no céu frio do outono. O irmão de Elmer, Petty, chamado Eminote, está ao lado de Elmer. Eles não falam por um longo tempo e então Elmer diz exatamente o que se passa na mente de Petty. O seguro cobrirá parte disso. Não tudo. Mas parte. Eu acho que posso assumir o resto. Melhor que sejam meus porcos do que outra pessoa. Petty concorda. Já foi o bastante. Ele diz num murmúrio que quase não pode ser escutado sob a chuva. O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Na próxima lua cheia deve haver 40 homens na rua. Ou 60. Ou 160. É hora das pessoas pararem de andar por aí fingindo que nada está acontecendo. Quando qualquer imbecil pode ver. Olha ali. Pelo amor de Deus. Petty aponta para baixo. Ao redor dos porcos assassinados. A terra macia do chiqueiro está cheia de grandes pegadas. Parecem pegadas de lobo. Mas elas também parecem estranhamente humanas. Você vê essas pegadas fodidas? Eu as vejo. Elmer concorda. Você pensa que alguma doce garotinha deixou essas pegadas? Não. Eu acho que não. Um lobisomem fez essas pegadas. Diz Petty. Você sabe disso. Alice sabe disso. A maioria das pessoas nessa cidade sabe disso. Inferno. Até eu sei disso. E eu vim do condado vizinho. Ele olha o irmão. Seu rosto obstinado e severo. O rosto de um puritano da Nova Inglaterra de 1650. Repete. Já foi o bastante. Já era tempo dessa coisa ter acabado. Elmer medita longamente enquanto a chuva continua a cair sobre os dois homens. E então ele aceita. Concordo. Mas não na próxima lua cheia. Você quer esperar até novembro? Elmer concorda. Bosques desfoliados. Melhores pistas. Se a gente tiver um pouco de neve. E com relação ao mês que vem. Elmerzinho de mão. Olha seus porcos estraçalhados no chiqueiro ao lado do celeiro. Então olha para seu irmão Petty. É melhor as pessoas se cuidarem. Diz. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. Que. O Ando Martí Coslau volta para casa depois dos festejos do dia das bruxas com as baterias de sua cadeira de rodas totalmente gastas. Vai direto para a cama. Onde rola desperto até que uma meia luz acenda num céu fio inundado de estrelas que brilham como cacos de diamantes. Lá fora, na varanda onde sua vida foi salva pelos fogos do 4 de julho, um vento arrepiante sopra as folhas escuras num redemoinho. Um saca rolhas sem alvos sobre as lajes. Elas chacoalham como velhos ossos. A lua cheia de outubro veio e se foi de Tarques Mills sem nenhum novo assassinato. O segundo mês seguido que isso acontece. Alguns moradores estão pelqui. O barbeiro. É um. E Cal Blodin. Dono da concessionária Chevrolet. Única loja de carros da cidade. É outro. Acreditam que o terror acabou. O assassino era um sem rumo. Um vagabundo vivendo nos bosques. E agora se foi. Como eles disseram que ele faria. Outros, no entanto, não tem tanta certeza. São aqueles que sabem sobre os 4 veados encontrados aos pedaços próximo ao trevo um dia após a lua cheia de outubro. E sobre os 11 porcos de Hummers em Nemã. Mortos na lua cheia de setembro. A discussão recrudesce entre cervejas no T-Pub durante as longas noites do outono. Mas Martí Coslao sabe. Esta noite ele saiu para as travessuras ou gostosuras com seu pai. Seu pai gosta do dia das bruxas. Gosta do frio áspero. Gosta de rir sua barulhenta risada de amigão e bramir coisas idiotas como Ei, Ei e Trim. Quando as portas se abrem e os rostos familiares de Tarker's Mills espiam para fora. Martí foi de Yoda. Uma grande máscara de borracha enfiada na cabeça e um volumoso robe com o qual cobria suas pernas aleijadas. Você sempre consegue tudo o que quer. Cade diz com uma virada de cabeça quando vê a máscara. Mas ele sabe que ela não está realmente zangada. E, como para provar isso, ela lhe faz um artístico bastão curvado igual ao de Yoda para completar o disfarce. Mas talvez triste porque agora ela é considerada muito velha para participar das brincadeiras. Em vez disso, ela irá a uma festa com seus colegas de escola. Dançará músicas de Dona Sumer, mordiscará maçãs penduradas e, mais tarde, as luzes serão diminuídas para um jogo de girar a garrafa e ela provavelmente beijará algum garoto. Não porque queira, mas porque será divertido trouxar a respeito com suas amiguinhas de sala de aula no dia seguinte. O pai de Martí o leva no furgão porque o furgão tem uma rampa escamuteável pela qual ele sobe e desce Martí. Martí rola a rampa abaixo e então os une pelas ruas para cima e para baixo com sua cadeira. Carrega o saco no colo e eles vão a todas as casas na sua rua e algumas no centro da cidade. Os colins, os massines, os manchestês, os meliquens, os eastons. Há uma travessa cheia de cereais doces no tipo hub. Chocolates na paroquia da igreja congregacional e mais doces na paróquia batista. Então, em frente, para os randolpes, os quins, e uma dúzia, duas dúzias mais. Martí volta para casa com o saco de doces estourando. E uma ponta de pavor. Um conhecimento quase inacreditável. Ele sabe. Ele sabe quem é o lobisomem. A certa altura da peregrinação de Martí, a própria besta, então segura entre as luas da insanidade. Jogou chocolate em seu saco. Sem saber que a face de Martí ficou mortalmente pálida sob sua máscara de Yoda. Ou que, debaixo das luvas, seus dedos estão agarrando o bastão de Yoda com tanta força que a parte de baixo das unhas está branca. O lobisomem sorri para Martí, e afaga sua cabeça de borracha. Mas é um lobisomem. Martí sabe. E não apenas porque o homem está usando um tapa-olho. Há algo mais. Alguma semelhança vital entre o rosto humano deste homem e a cara rosnante do animal que ele viu naquela noite de verão prateada quase quatro meses atrás. Desde que voltara de Vermont para Tarquês Mills um dia depois do dia do trabalho, Martí tem se mantido atento, certo de que verá o lobisomem cedo ou tarde, e certo de que o reconhecerá quando vir porque o lobisomem será um homem caolho. Entretanto, os policiais sacudiram a cabeça e disseram que eles iriam checar. Quando ele lhes disse que tinha quase certeza de ter arrancado um dos olhos do lobisomem, Martí podia dizer que eles realmente não acreditaram nele. Talvez fosse porque ele é apenas um garoto, ou talvez porque eles não estavam lá naquela noite de julho quando a confrontação se deu. De qualquer forma, não importa. Ele sabia que o seria assim. Tarquês Mills é uma cidade pequena, mas espalhada, e até esta noite Martí não tinha visto nenhum caolho e nem tinha ousado fazer perguntas. Sua mãe já está bastante preocupada que o episódio de julho pudesse tê-lo marcado para sempre. Ele teme que se tentar qualquer investigação por conta própria ela eventualmente acabará sabendo. Além disso, Tarquês Mills é uma cidade pequena. Cedo ou tarde ele verá besta com seu rosto humano. Voltando para casa, o senhor Coslau, preceptor Coslau, para suas centenas de alunos, antigos e atuais, pensa que Martí está tão quieto porque a noite as andanças o deixaram cansado. Na verdade, não é isso. Martí nunca, a não ser na noite do maravilhoso saco de fogos, se sentiu tão desperto e vivo. E seu principal pensamento é este. Foram precisos quase 60 dias depois de voltar para casa até descobrir a identidade do lobisomem porque ele, Martí, é um católico e frequenta a igreja de Santa Maria nos limites da cidade. O homem com o tapa-olho. O homem que colocou uma barra de chocolate em seu saco e então sorriu e afagou sua cabeça de borracha, não é um católico. Longe disso, a besta é o reverendo Lester Louie, da igreja Batista da Graça. Inclinado para fora da porta, sorrindo, Martí vê o tapa-olho claramente na luz amarela da lâmpada que cruza pela porta. Ele dá ao medo reverendo um ar quase de pirata. Lamento sobre seu olho, reverendo Louie. O senhor, Coslau disse com sua estrondosa voz de amigão, espero que não seja nada sério. O reverendo Louie dá um sorriso sofrido. Na verdade, ele disse, tinha perdido o olho. Um tumor benigno, tinha sido necessário remover o olho para se chegar ao tumor. Mas era a vontade do senhor e ele estava se adaptando bem. Ele tinha afagado a máscara de Martí novamente e dito que conhecia alguns que tinham cruzes mais pesadas para carregar. E agora Martí rola na cama, ouvindo o vento de outubro cantar lá fora, sacolejando as últimas folhas da estação, assobiando levemente através dos olhos escavados nas abóboras que flanqueiam o passeio dos Coslaus, observando a meia-lua atravessar o céu estrelado. A questão é, o que ele faz agora? Ele não sabe, mas tem absoluta certeza de que, na hora, a resposta virá. Ele dorme o profundo e sem sonho-sono dos muitos jovens. Enquanto, do lado de fora, o rio de vento sopra sobre Tarker's Mills, levando outubro e trazendo um gelado novembro pontuado de estrelas. Um mês de outono férreo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O final de ano sombreado, novembro de um escuro chumbo, chega Tarker's Mills. Um estranho êxodo parece se dar na rua principal. O reverendo Lester Lowe observa da porta da paróquia a Batista. Ele apenas saiu para apanhar a correspondência e segura seis circulares e uma única carta em sua mão, olhando a formação de safári dos caminhões empoeirados, Ford's e Chevrolet's e International Arvistes, serpentear em seu rumo para fora da cidade. A neve está vindo, a meteorologia diz, mas aqueles não são fugitivos da borrasca, procurando por climas mais amenos. Você não vai para uma praia dourada da Flórida ou Califórnia vestindo sua jaqueta de caça e sua arma a mão na cabine e seus cães na carroceria. Este é o quarto dia em que os homens, guiados por Elmer Zinnemann e seu irmão Petty, partem com cães e armas e grande quantidade de cerveja. É uma moda que pegou quando a lua cheia se aproxima. A estação de pássaros acabou. A estação dos gamas também. Mas ainda a estação aberta para lobisomens, e a maioria desses homens, por trás de um disfarçado estilo ponham as carroças em círculo. Estão se divertindo a valer. Como o preceptor Kuzlau poderia ter dito, é uma grande zurra. Alguns dos homens, o reverendo Louie sabe, estão fazendo nada mais do que se divertir. Eis ali uma chance de ir para o mato. Empinar cervejas, mijar nas moitas, contar piadas sobre polacos, sapos e negros, atirar em esquilos e corvos. Eles são os verdadeiros animais, pensa Louie, a mãe conscientemente tocando o tapa-olho que ele tem usado desde julho. Alguém atirará em alguém, provavelmente. Eles têm sorte de isto ainda não terá conhecido. O último dos caminhões some de vista sobre o morro Taker, buzinando, cães rosnando e latindo na carroceria. Sim, alguns dos homens estão só se divertindo, mas alguns, Elmer e Petzinemann, por exemplo, estão mortalmente sérios. Se aquela criatura, o homem, besta ou seja lá o que for, for caçar este mês, os cães farejarão seu cheiro. O reverendo Louie ouviu Elmer dizer na babearia menos de duas semanas atrás. E se aquilo, ou ele, não aparecer, então talvez nós tenhamos salvo uma vida. Uma vida poupada pelo menos. Sim, há alguns deles, talvez uma dúzia, talvez duas dúzias, que falam sério. Mas não foram eles que colocaram aquela estranha sensação nova na cabeça de Louie. Aquela sensação de estar sendo levado à armadilha. Foram os bilhetes que fizeram isso. Os bilhetes. O mais longo deles com apenas duas frases. Escritos em uma caligrafia infantil. Mão cuidadosa. Às vezes mal escrita. Ele olha para a carta que chegou hoje, endereçada na mesma escrita infantil, endereçada como as outras tinham sido, ao reverendo Louie, paróquia batista, Tarkers Mills, Mayne, 04491. Agora, essa estranha sensação de armadilha. A maneira como, ele imagina, uma raposa deve se sentir quando entende que os cães, de alguma maneira, a colocaram num beco sem saída. Aquele momento de pânico em que a raposa se vira, dentes à mostra, para a batalha com os cães que, certamente, a farão em pedaços. Ele fecha a porta com firmeza. Vai até o palatório onde o relógio do avô marca Solene Sticks e Solene Stacks. Ele senta. Põe as circulares religiosas cuidadosamente à parte sobre a mesa que a senhora Miller ilustra duas vezes por semana, e abre a nova carta. Como as outras, não há qualquer saudação. Como as outras, não está assinada. Escrita no centro de uma folha arrancada de um bloco escolar pautado, está a frase. Por que você não se mata? O reverendo Louie põe a mão na testa, estremece levemente. Com a outra mão amassa a folha de papel e a coloca no grande cinzeiro de vidro e no centro da mesa. O reverendo Louie faz todos os seus aconselhamentos no palatório e alguns dos seus perturbados paroquianos fumam. Apanha uma caixa de fósforos no blusão que ele usa em casa nos sábados à tarde e queime o bilhete como queimam os outros. Ele o vê arder. A compreensão de Louie a respeito do que ele se tornara veio em dois estágios distintos. Após seu pesadelo em maio, o sonho no qual todos da congregação viraram lobisomens no domingo de Páscoa, e após sua terrível descoberta do corpo estripado de Clídico Lys, ele começou a compreender que algo está bem, errado com ele. Não sabe outra maneira de colocar isso, algo errado. Mas ele também sabe que em algumas manhãs, normalmente durante o período de lua cheia, ele desperta sentindo-se espantosamente bom, espantosamente bem, espantosamente forte. Esta sensação reflui com a lua, e então cresce novamente na lua seguinte. Em seguida ao sonho e à morte de Corlis, ele foi forçado a admitir outras coisas que tinha, até então, sido capaz de ignorar. Roupas que estão lameadas e reviradas. Arranhões e ferimentos que ele não consegue explicar. Mas, desde que não doam nem ardam, como acontece com arranhões e ferimentos comuns, tem sido fácil esquecer. Simplesmente, não pensar no assunto. Ele tem sido capaz até de ignorar as manchas de sangue que algumas vezes tem encontrado em suas mãos e lábios. Então, em 5 de julho, o segundo estágio. Descrito simplesmente, ele tinha acordado cego de um olho, como com os cortês e arranhões. Não tinha havido dor alguma. Simplesmente um óculos vazado, coagulado, onde existia seu olho esquerdo. A essa altura, as evidências tinham se tornado grandes demais para negar. Ele é o lobisomem. Ele é a besta. Nos últimos 3 dias ele tem sentido sensações familiares. Uma enorme inquietação. Uma impaciência que é quase jubilosa. Uma espécie de tensão em seu corpo. Está vindo novamente. A mudança está quase feita novamente. Esta noite a lua vai estar totalmente cheia. E os caçadores estarão lá fora com seus cães. Bem, não importa. Ele é mais esperto do que eles julgam. Eles falam de um homem lobo, mas pensam apenas em termos do lobo, não do homem. Eles podem dirigir seus caminhões. E ele pode dirigir seu pequeno volar e sedã. E esta noite dirigirá rumo a Portland. Pensa ele, e ficará em algum motel nos limites da cidade. E, se a transformação vier, não haverá caçadores, nem cães. Eles não são os únicos que o assustam. Por que você não se mata? O primeiro bilhete veio no começo do mês. Dizia apenas, eu sei quem você é. O segundo dizia, se você é um homem de Deus, saia da cidade. Vá para algum lugar onde haja animais para você matar, mas não pessoas. O terceiro dizia, acabe com isto. Isto era tudo. Apenas acabe com isto. E agora? Por que você não se mata? Porque eu não quero. Pensa petulante o reverendo Louie. Isto, seja o que for. Não foi algo que eu pedi. Eu não fui mordido por um lobo ou enfeitiçado por uma cigana. Apenas aconteceu. Eu apanhei algumas flores para os vasos da sacristia. Num dia de novembro do ano passado. Lá em cima. Naquele pequeno e bonito cemitério em Sun Sinu. Eu nunca vi tais flores antes. E elas estavam mortas antes de eu voltar para a cidade. Ficaram negras. Todas elas. Talvez tenha sido quando começou a acontecer. Nenhuma razão para pensar assim. Certamente. Mas é o que eu acho. E eu não quero me matar. Eles são animais. Não eu. Quem está escrevendo estes bilhetes? Ele não sabe. O ataque contra Marti Koslau não foi noticiado no jornal semanal de Tarques Mills. E ele se orgulha de não escutar fofocas. Também. Assim como Marti não sabia sobre Louie até o dia das bruxas. Porque seus círculos religiosos não se tocam. O reverendo Louie não sabe sobre Marti. E ele não tem nenhuma lembrança do que faz em seu estado de besta. Apenas aquela sensação alcoólica de bem-estar quando o ciclo acaba até o próximo mês. E a inquietação que antecede. Eu sou um homem de Deus. Ele pensa. Levantando. E começa a caminhar. Andando mais e mais rápido no quieto parlatório onde o relógio do avô marca solenestics e solenestacs. Eu sou um homem de Deus e não me matarei. Eu faço o bem aqui. E se algumas vezes faço o mal. É porque os homens têm feito o mal antes de mim. O mal também serve aos desejos de Deus. Ao menos assim nos ensina o livro de Jó. Se eu fui amaldiçoado pelo Supremo. Então Deus vai me acalmar na sua hora. Todas as coisas servem aos desejos de Deus. E quem é ele? Eu devo fazer perguntas. Quem foi atacado no 4 de julho? Comeu ele perdi meu, seu, olho. Talvez ele devesse ser silenciado. Mas não este mês. Deixe-os guardar em seus cães primeiro. Sim. Ele começa a andar mais e mais rápido. Curvado. Sem notar que sua barba, normalmente rala. Ele pode andar por aí. Se barbeando uma vez a cada 3 dias. Isto é, na época certa do mês. Agora brotou espessa, emaranhada e áspera. E que seu único olho castanho está obscurecido e mudando momento a momento para se tornar um verde esmeralda. Mais tarde nesta noite. Ele se curva para frente enquanto caminha. E começou a falar consigo mesmo. Mas as palavras ficam mais e mais graves. Cada vez mais semelhantes a grunhidos. Por fim, quando a noite cinza de novembro se espraia num precoce escurecimento cor de chumbo. Ele vai até a cozinha. Arrebata as chaves do volar e penduradas na porta e quase corre em direção ao carro. Dirige rumo a Portland. Rápido. Sorrindo. E nem diminui a velocidade quando a primeira neve da temporada cai em flocos iluminados pelos fachos dos faróis. Como dançarinos vindos de um céu plumbeu. Ele sente a lua em algum lugar acima das nuvens. Sente sua força. Seu peito se dilata. Esticando as costuras de sua camisa branca. Sintoniza o rádio em uma emissora de Rock Row e sente-se simplesmente o máximo. E o que acontece mais tarde naquela noite pode ser um julgamento de Deus. Ou uma zombaria daqueles antigos deuses que os homens adoravam na segurança dos círculos de pedras nas noites de luar. Ah, é engraçado. Certo. Muito engraçado. Porque Louie foi de qualquer maneira para Portland para se transformar na besta. E o homem que lhe acaba estraçalhando naquela noite é nebulosa de novembro. Emilt Storfuler. Um morador de Tarqueira Similus desde que nasceu. E talvez Deus esteja por trás de tudo isso. Porque se é um cagalhão de primeira classe. Nível A. Em Tarqueira Similus. Emilt Storfuler. Ele saiu esta noite. Como em outras noites. Dizendo a sua desancada esposa Dona Leia que ia trabalhar. Mas seu trabalho é uma garota tipo B chamada Rita Tennyson que lhe passou um vívido caso de Herpes. O qual Milt já transferiu para Dona Leia. Que nunca foi além de uma olhada a outro homem em todos os anos que eles estiveram casados. O reverendo Louie se registrou num motel chamado Tidreftwood. Próximo à divisa entre Portland e Westbrook. E este é o mesmo motel que Milt Storfuler e Rita Tennyson escolheram nesta noite de novembro para seu trabalho. Milt sai às dez e quinze para buscar uma garrafa de bourbon que deixara no carro. E ele está mesmo se dando os parabéns por estar longe de Tarqueira Similus na noite de lua cheia. Quando a besta Caolho ataca do teto da cabine de um Peterbilt de dez rodas coberto de neve. Ele arranca a cabeça com uma magnífica pancada. O último som que Milt Storfuler ouve em sua vida é o crescente rosnado de triunfo do lobisomem. Sua cabeça rola debaixo do Peterbilt. Os olhos arregalados. O pescoço esguichando o sangue e a garrafa de bourbon cai de sua mão trêmula enquanto a besta enterra o focinho em sua garganta e começa a se alimentar. E no dia seguinte, de volta à paróquia a Batista em Tarqueira Similus. Sentindo-se simplesmente o máximo. O reverendo Louie lerá o relato do crime no jornal e pensará piamente. Ele não era um bom homem. Todas as coisas serviam ao senhor. E a seguir, ele pensará. Quem é o garoto que está me enviando os bilhetes? Quem era em julho? É hora de descobrir. É hora de ouvir alguma fofoca. O reverendo Lester Louie arruma o tapa-olho. Dobra um outro caderno do jornal e pensa. Todas as coisas serviam ao senhor. Se for o desejo do senhor, eu o encontrarei. E o silenciarei. Para sempre. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. F. Altam 15 minutos para meia-noite do ano novo. Em Tarquês Mills. Como no resto do mundo. O ano se aproxima de seu final. E em Tarquês Mills. Como no resto do mundo. O ano trouxe mudanças. Milt Storvuler está morto. E sua esposa Dona Lay. Afinal livre de sua escravidão. Se mudou da cidade. Foi para Boston. Dizem alguns. Foi para Los Angeles. Dizem outros. Outra mulher tentou levar em frente a livraria da Esquina e faliu. Mas a babearia. O mercado basquete e tipo UB continuam em seus antigos endereços e vão bem. Muito obrigado. Clídico Lise está morto e seus dois irmãos Boas Piscas. Alden e Hall. Ainda estão vivos e muito bem. E vendendo seus vale-refeições no IP. Duas cidades além. Eles não tem coragem de fazer isto aqui Mills. Vovó Agui. Que costumava fazer as melhores tortas de Tarkers Mills. Morreu de um ataque cardíaco. Willie Harrington. Que tem 92 anos. Escorregou no gelo em frente a sua casa na rua Baal. No final de novembro. E quebrou o quadril. Mas a biblioteca recebeu uma bela doação no testamento de um veranista e. No próximo ano. A construção começará com a ala infantil. Que vem sendo falada nas reuniões municipais. Ninguém lembra há quanto tempo. O Lee Parker. O diretor da escola. Teve uma hemorragia nasal que não parava. Em outubro. E foi diagnosticada como uma crise aguda de hipertensão. Você tem sorte de não ter estourado o seu cérebro. O médico grunhou. Desembrulhando o aparelho de prisão. E disse a O Lee para perder pelo menos 20 quilos. Num passe de mágica. O Lee perde 10 desses quilos até o Natal. Ele parece e se sente como um novo homem. Age como um novo homem. Também. Sua esposa conta a amiga íntima de Lee a Burney. Com um sorocinho malicioso. Brady Kinkaid. Morto pela besta na época das Pandurgas. Continua morto. E Marty Koslau. Que costumava sentar bem atrás de Brady na escola. Ainda é um aleijado. Coisas mudam. Coisas não mudam e. Em Tarkers Mills. O ano está terminando como começou. Uma nevasca ululante está roncando lá fora. E a besta está por perto. Em algum lugar. Sentado na sala de estar da casa dos Koslau. E assistindo ao programa de rock de ano novo de Dick Clark. Estão Marty Koslau e seu tio Al. Tio Al está no sofá. Marty está sentado em sua cadeira de rodas. Em frente à televisão. Há uma arma no colo de Marty. Uma com o Odisman 38. Duas balas estão no tambor da arma e ambação de prata pura. Tio Al conseguiu que um amigo de Empedem. Mike Maki Kution. As fizesse em forma de balas. Este Mike Maki Kution. Depois de alguns protestos. Derreteu a colherinha de prata da Crisma de Marty. Com um baçarico. E calibrou a quantidade de polvora necessária. Para impelir as balas. Sem atingir uma grande distância. Eu não garanto que elas irão funcionar. O Tom Maki Maki Kution tinha dito a Tio Al. Mas elas provavelmente funcionarão. O que você vai matar? Um lobisomem ou um vampiro? Um de cada. Tio Al diz. Devolvendo o sorriso sarcástico. Por isso eu lhe pedi para fazer duas. Havia um fantasma por aí. Também. Mas seu pai morreu em Dakota do Norte. E ele teve de apanhar um avião para Fargo. Eles riem sobre aquilo tudo. E então Al diz. São para um sobrinho meu. Ele é maluco por filmes de terror. E eu pensei que elas dariam um presente de Natal interessante para ele. Bem. Se ele disparar uma contra alguma seca. Traga de volta a loja. Mark lhe diz. Eu gostaria de ver o que acontece. Na verdade. Tio Al não sabe o que pensar. Ele não tinha visto Marty ou estado em Tarkers Mills desde o dia 3 de julho. Como ele tinha previsto. Sua irmã. A mãe de Marty. Está furiosa com ele por causa dos fogos de artifício. Ele poderia ter sido morto. Seu estúpido olho do cu. O que? Em nome de Deus. Você pensa que estava fazendo. Ela grita ao telefone. Áspera com ele. Parece que foram os fogos que o salvaram. Ao começa. Mas ouve um agudo ruído de uma ligação interrompida. Sua irmã é teimosa. Quando ela não quer ouvir alguma coisa. Não quer mesmo. Então. No começo desse mês. Uma chamada de Marty. Eu tenho de te ver. Tio Al. Marty disse. Você é o único com quem eu posso falar. Você sabe que sua mãe quer me ver na casinha dos cachorros. Garoto. Ao respondeu. É importante. Marty disse. Por favor. Por favor. Então ele veio e enfrentou o silêncio gelado e desaprovador de sua irmã. E. Num dia frio e claro do princípio de dezembro. Ao levou Marty para um passeio em seu carro esporte. Colocando cuidadosamente no banco dos passageiros. Só que nesse dia não houve correrias e nem gargalhadas. Apenas tio um escutando enquanto Marty falava. Tio um escutou com crescente inquietação enquanto a história era contada. Marty começou contando Al. Sobre a noite da maravilhosa sacola de fogos. E como ele tinha arrancado o olho esquerdo da criatura com as bombas. Então lhe contou sobre o dia das bruxas e o reverendo Louie. Então contou a Tio Al. Que ele tinha começado a enviar bilhetes anônimos ao reverendo Louie. Isto é. Anônimos até os últimos dois. Em seguida o assassinato de Milt Sturvuler em Portland. Aqueles ele assinou exatamente como lhe tinham ensinado na aula de gramática. Sinceramente seu. Martin Kostlau. Você não deveria ter enviado bilhetes ao homem. Anônimos ou quaisquer outros. Tio Al disse agudamente. Por Cristo. Marty. Já lhe ocorreu que você poderia estar errado. Por certo. Marty disse. Por isso que assinei meu nome nos últimos dois. Você não vai me perguntar o que aconteceu? Você não vai me perguntar se ele chamou meu pai e lhe contou que eu mandei um bilhete dizendo por que você não se mata. E um outro dizendo nós estamos chegando perto de você. Ele não fez isso. Fez. Al perguntou. Já sabendo a resposta. Não. Marty disse calmamente. Ele não falou com o papai. Não falou com mamãe e não falou comigo. Marty. Pode existir uma centena de razões para isso. Não. Há apenas uma. Ele é o lobisomem. Ele é a besta. É ele e está esperando pela lua cheia. Como reverendo Louie. Ele não pode fazer nada. Mas como lobisomem. Pode fazer o que quiser. Pode me calar. E Marty falou com uma simplicidade tão arrepiante que Al estava quase convencido. Então. O que você quer de mim? Al perguntou. Marty lhe disse. Queria duas balas de prata e uma arma para dispará-las. E queria que Tual viesse na noite de ano novo. A noite da lua cheia. Eu não farei tal coisa. Tual disse. Marty. Você é um bom garoto. Mas está perdendo o rumo. Acho que você tem aí um bom caso de febre de cadeira de rodas. Se você meditar bem. Se dará conta disso. Talvez. Marty disse. Mas pense como você se sentirá se receber uma ligação no dia de ano novo dizendo que eu estou morto em minha cama. Feito em pedaços. Você quer carregar isso em sua consciência. Tio Al. Al começou a falar. Então fechou a boca com um ruído. Manobrou no acostamento. Ouvindo os pneus dianteiros da Mercedes esmagarem a neve fresca. Fez o retorno e começou o regresso. Ele lutou no Vietnã e ganhou um par de medalhas lá. Tinha. Afortunadamente. Evitado relacionamentos mais prolongados com diversas jovens senhoras luxuriosas. E agora se sentia apanhando e encurralado por seu sobrinho de 10 anos. Seu sobrinho de 10 anos aleijado. Claro. Ele não queria tal coisa em sua consciência. Nem mesmo a possibilidade de tal coisa. E Marty sabia disso. Como Marty sabia que se Tio Al pensasse haverá ao menos uma chance em Sendil estar certo. Quatro dias mais tarde. Em 10 de dezembro. Tio Al ligou. Grandes novidades. Marty anunciou para sua família. Rodando sua cadeira de volta à sala de estar. Tio Al está vindo para o ano novo. Certamente que não. De sua mãe se eu estou mais frio e brusco possível. Marty não se atemorizou. Xiii. Perdão. Eu já o convidei. Ele disse. Ele falou que traria pólvora seca para a lareira. Sua mãe passou o resto do dia olhando com frieza para Marty toda vez que seus olhos iam em sua direção e os dele nela. Mas. Não ligou para o irmão para lhe dizer que ficasse longe. E isto era o mais importante. No jantar daquela noite Katia sussurrou sibilante em seu ouvido. Você sempre consegue o que quer. Só porque você é um aleijado. Sarcasticamente. Marty sussurrou de volta. Eu também te amo. Mana. Seu panaquinha. Ela saiu se balançando. E eis. Enfim. A véspera do ano novo. A mãe de Marty está certa de que Al não vai aparecer quando a tempestade se intensifica. O vento oivando. Se lamentando e levando a neve para diante. Para dizer a verdade. Marty passou por uns maus momentos. Mas tio Al chegou por volta das oito. Dirigindo não a sua Mercedes Sport. Mas uma carroça emprestada. Pelas onze e meia. Todos da família foram para a cama. Com exceção deles dois. O que é bem melhor do que Marty imaginava. E apesar de tio Al ainda estar descrente da coisa toda. Ele trouxe não uma. Mas duas armas escondidas sob seu pesado casaco. Uma com as duas balas de prata que ele dá a Marty sem dizer nada depois que a família se recolheu. Como para completar. A mãe de Marty bateu a porta do quarto que ela divide com o pai de Marty quando foi para a cama. Bateu com força. A outra está carregada com balas mais convencionais. Pois Al admite que se um maluco vai aparecer por ali esta noite. E enquanto o tempo passe nada acontece. Ele duvida cada vez mais. A Magnum 45 vai pará-lo. Agora. Na televisão. Com crescente frequência. As câmaras mostram a grande bola iluminada no alto do edifício da Lietje Mical Intimas Square. Os últimos minutos do ano escorrem. A multidão delira. No canto oposto a TV. A árvore de Natal dos Koslau se ergue. Ressequida agora. Ficando um tanto descorada. Tristemente desnuda de seus presentes. Marty. Nada. Tio a um começa. E então o janelão da sala de estar estouro em cacos de vidro. Deixando entrar o vento e vantilar de fora. Brancos flocos de neve dançantes. E a besta. Al está. Momentaneamente. Congelado. Exteriormente congelado pelo pavor e pela descrença. É enorme esta besta. Talvez uns 2 metros e 10 de altura. Apesar de estar curvada. Tanto que suas patas dianteiras quase arrastam no tapete. Seu único olho verde. Exatamente como Marty disse. Ele pensa entorpecido. Tudo exatamente como Marty disse. Vasculhar ao redor com uma terrível. Envolvente sensibilidade. E se fixa sobre Marty. Sentado em sua cadeira de rodas. Pula em direção ao garoto. Um uivo de triunfo explodindo em seu peito. E atravessando os enormes dentes amarelados. Calmamente. O rosto quase imutável. Marty ergue o 38. Parece muito pequeno em sua cadeira de rodas. Suas pernas como palitos dentro do jeans desbotado e mácio. Os chinelos de pelúcia nos pés entorpecidos e insensíveis toda sua vida. E, incrivelmente, acima do ivo enlouquecido do lobisomem. Acima do gemido do vento. Acima da confusão dos seus próprios pensamentos embolados sobre como isto pode ser possível num mundo de pessoas reais e coisas reais. Acima de tudo isso ao ouve seu sobrinho dizer. Pobre reverendo Louie. Vou tentar libertá-lo. E quando o lobisomem salta. Sua sombra como um borrão no carpete. As garras das mãos estiradas. Marty dispara. Por causa da pouca quantidade de pólvora. A arma solta um estampido quase absurdamente inaudível. Como uma espingarda de pressão. Mas o rugido enfurecido do lobisomem se eleva a tons mais agudos. Um lunático urditor. Ele se choca contra a parede. Seu ombro tem um buraco de lado a lado. Uma pintura de correria e vescai sobre sua cabeça. Escorrega pela peluja espessa de suas costas e se despedaça enquanto o lobisomem se vira. O sangue escorre pela máscara selvagem e peluda que é seu rosto. E seu olho verde gira confuso. Cambaleia em direção a Marty. Rugindo. Suas patas abrindo e fechando. As mandíbulas mascando uma baba sangrenta. Marty segura a arma com as duas mãos. Como uma criança segura seu copo. Ele espera. Espera. E quando o lobisomem prepara o bote novamente. Ele dispara. Magicamente. O outro olho da besta se apaga como uma vela numa ventania. Ela grita outra vez e cambaleia. Agora cega. Em direção a janela. A nevasca metralha as cortinas e as enrola ao redor de sua cabeça. Ao pode ver flores de sangue começarem a brotar no tecido branco. Enquanto. Na televisão. A grande bola iluminada começa a baixar do seu mastro. O lobisomem cai de joelhos quando o pai de Marty. Olhos vermelhos e vestindo pijama amarelo claro. E rompe na sala. A magnum 45 ainda está no colo de Al. Ele nem sequer ergueu. Agora a besta agoniza. Estremece uma vez. E morre. O senhor Cozial a olha. Boque aberto. Marty se volta para Tual. A arma fumegante em suas mãos. Seu rosto parece cansado. Mas em paz. Feliz ano novo. Tual. Ele diz. Está morta. A besta está morta. E então ele começa a chorar. No chão. Sob as franjas das melhores cortinas brancas da senhora. Coslau. O lobisomem começou a se transformar. O pelo que cobria seu rosto e corpo parece estar sendo empurrado para dentro. De alguma maneira. Os lábios. Retorcidos num esgarde dor e fúria. Relaxam e cobrem os dentes arreganhados. Agarras se tornam. Magicamente. Ou unhas. Unhas que foram quase pateticamente roídas e mordidas. O reverendo Lester Lujazali. Envolta numa mortalha sangrenta. A neve soprando a sua volta em pouca quantidade. Tual se aproxima de Marty. E o conforta enquanto o pai de Marty. Olha parvalhado o corpo nu no chão. E enquanto a mãe de Marty. Segurando a gola do seu roube. Se arrasta pela sala. A obraça Marty apertado. 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 Você fez bem. Garoto. Ele sussurra. Eu te amo. Lá fora. O vento o Ive geme contra o céu nevado. Em Tarkers Mills. O primeiro minuto do ano novo se torna história. Pós fácil. Qualquer dedicado observador da lua saberá que. Indiferente ao ano. Eu tomei muitas liberdades com o ciclo lunar. Normalmente para tirar vantagens dos dias. Namorados. 4 de julho. Etc. Que marcam certos meses em nossa memória. Há aqueles leitores que sentem que eu não sabia nada disso. Eu afirmo que sabia. Mas a tentação foi simplesmente muito grande para resistir. Stephen King. 4 de agosto de 1983.